Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que a sentença condenatória que possibilitou ao réu recorrer em liberdade até o trânsito em julgado na ação não impede a execução provisória da pena. O cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, só era admitido em circunstâncias específicas. O que mudou em 2016, quando o Supremo Tribunal Federal aplicou um novo entendimento, como explica este advogado. O Supremo primeiramente definiu isso num julgamento de um habeas corpus, em fevereiro de 2016. E como essa decisão foi tomada em controle difuso, o tribunal voltou a ser provocado em duas ações declaratórias de constitucionalidade, em que fixou a seguinte tese. É possível no sistema processual brasileiro o cumprimento de penas criminais, independentemente do trânsito em julgado. No Superior Tribunal de Justiça, os ministros da sexta turma rejeitaram o pedido de habeas corpus por entender que a mudança de entendimento do Supremo afeta também os processos em curso, com sentença já proferida. A decisão foi durante o julgamento de um pedido de habeas corpus de três líderes do movimento Sem Terra. Eles foram condenados a 15 anos de prisão por homicídio. A defesa queria que eles esperassem o julgamento final em liberdade, alegando que mantê-los presos violaria garantias dos réus. Mas o relator da ação, ministro Antônio Saldanha Palheiro, afirmou que a nova interpretação possibilita a execução provisória da pena, o que, de acordo com o Supremo, não viola garantias, como o princípio da presunção de inocência. A pessoa, a partir do momento que tem uma sentença penal condenatória contra si, já pode ter a punição iniciada. E o impacto que isso tem é porque a pessoa pode acabar, num momento posterior, sendo inocentada ou tendo até a sua liberdade reconhecida por outras questões. Legenda Adriana Zanotto